Música Alunos de todas as idades participam da Semana da Espiritualidade na escola, que tem como objetivo propor às crianças e jovens uma reflexão sobre os valores cristãos. São experiências futuras que nos ajudam a ser adultos melhores, jovens melhores, eu acho isso muito legal. A encenação teatral das parábolas de Jesus é uma das atividades desenvolvidas no período. Os alunos fizeram uma releitura de textos bíblicos, transpondo as mensagens e ensinamentos das parábolas para situações que eles vivenciam no dia a dia. Música Essas eleituras fazem um aluno de 12 anos, que é o que a gente tem no sétimo ano no caso, ser capaz de entender as dificuldades pelas quais o mundo passa e o anúncio de esperança que Jesus traz. A parábola do filho pródigo foi um dos textos encenados pelos alunos. Ao invés de um pai, como no original, a peça ganhou uma mãe, que manda o filho estudar nos Estados Unidos e o recebe de volta de braços abertos quando tudo dá errado. Para a gente mesmo entender mais sobre a Bíblia e trazer para atualidades e ensinamentos quantas consequências. E as atividades no colégio não param por aí. Por aqui, muitos abraços e sorrisos. É o Mutirão do Sentir, uma atividade realizada com os estudantes do quarto ano para promover a integração e incentivar gestos de solidariedade entre os alunos. E eu vou aproveitar e entrar na onda. Vem aqui, gente, dá um abraço. Eeeeee... A ideia é ajudar a resgatar a proximidade entre as pessoas através de pequenas ações. A gente pede que eles não gastem mais do que um minuto para desejar um bom dia, para dizer o quanto o amigo é importante na vida deles. Tatiana Hockenbach, para a Rede Vida de Televisão. Tchau. Tchau.